Centro de São Miguel, desmissou. São Miguel, desmissou. Tchau. 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 Em 1750, o Tratado de Madrid estabeleceu novos limites entre as terras de Portugal e Espanha na América. Determinava que a colônia do Sacramento, povoação portuguesa no Rio da Prata, seria entregue à Espanha. Em troca, passariam para Portugal os sete povoados missioneiros localizados hoje no Brasil e conhecidos como os sete povos. A reação dos missioneiros provocou a Guerra Guaranítica, em que os guaranis enfrentaram os exércitos conjuntos de Portugal e Espanha e foram derrotados. Nesta guerra, morreu o cacique Sepete Arajú. A expulsão dos jesuítas em 1767 marcou o início da decadência das missões. Ao longo do século XIX, já divididos entre as novas nações independentes americanas, os povoados gradualmente se transformaram em ruínas invadidas pela vegetação. A Unesco reconheceu como Patrimônio Cultural da Humanidade os remanescentes das missões. No Brasil, São Miguel. Na Argentina, Loreto, Santa Ana, Santa Maria la Major e San Ignacio Mini. No Paraguai, Trinidad e Jesus. As missões jesuíticas foram uma das formas de domínio promovida pelos espanhóis na América, conhecida como conquista espiritual. A partir de 1607, foi formada a província jesuítica do Paraguai, em um território atribuído à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. E hoje, dividido entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, países do Mercosul. Durante 160 anos, desenvolveram-se com os índios guarani, 30 povoados missioneiros, com suas estâncias herbais. Música Música Amém. 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 Amém.